De volta com o nosso quadro Acertar é Humano com Sullivan França, o CEO da Slack, Sociedade Latino-Americana de Coaching, que tem sido uma referência para as pessoas como dicas comportamentais, o que você tem que fazer, que é super importante para este universo corporativo. O Sullivan tem um negócio que é fundamental. Muitas vezes as pessoas querem fazer as coisas, mas tem um negócio chamado medo. Como vencer esta barreira do medo para começar, quem sabe, um novo empreendimento, uma nova vida? Como é que é? Qual é o caminho? Eu costumo dizer o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa entender e conhecer quando a gente fala da questão do medo, primeiro que o medo é algo extremamente natural e medo é um comportamento peculiar ao ser humano. E ele, de uma certa forma, ele não tem só o seu lado negativo. ele tem o seu lado positivo. Da mesma forma que o medo, ele te paralisa de adotar uma certa ação, uma certa estratégia ou de partir para fazer alguma coisa, essa paralisação que muitas vezes ele acaba gerando e te impedindo é uma forma de te colocar numa posição de segurança também. Então, quando a gente fala, eu estou com medo de adotar um determinado comportamento ou de adotar determinada ação, a primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte, tá, eu tenho esse medo, mas o que esse medo está querendo me dizer? O que eu não tenho, na verdade, né? Muitas vezes as pessoas focam no que estão sentindo, que é o medo. E eu sempre digo o seguinte, faz um olhar contrário. Não pensa no medo que você está sentindo, pensa no que você não tem, que se você tivesse, faria com que você não estivesse sentindo esse medo nesse momento agora. Muitas vezes, Carlos, com esse processo de reflexão, eu começo a entender que tem algumas habilidades que eu não tenho, que tem algumas coisas que eu desconheço, que tem algumas situações das quais eu não domino. E por isso esse medo está tomando conta deste meu momento, seja de tentar empreender, seja de tentar mudar de carreira, seja de tentar arriscar algo dentro da minha própria empresa que já está estruturada. Então, o medo, ele não é 100% negativo. Eu diria aí que tem uns 50% a 50% e a gente precisa observá-lo, precisamos entendê-lo. Ele tem uma função muito importante, que é nos proteger, é a grande verdade. E a proteção, né? Aquela história, menino, não fica na beira da janela que você pode cair, mas não quer dizer que você tenha que treinar a pessoa para ficar um equilibrista na beirada da janela. Perfeitamente, perfeitamente. Então, a gente olhar para essa questão do medo tão falado e entender que existem pontos positivos, sim. A gente só precisa entender do que ele está querendo nos livrar, do que ele está querendo nos proteger. E a gente, entendendo isso, a gente pode se preparar melhor e saber lidar com ele, com certeza. Super interessante. A Slack, mais uma vez, presente com o Sullivan França, dando essas dicas deste universo da sociedade latino-americana de coaching. Muito obrigado pela sua presença. A gente vai voltar com outros assuntos daqui para frente, tá bom? Eu que agradeço. Continuamos. Até já. Até já.